Quase levamos uma queda ali hein Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Estamos começando mais uma trilha de bike né rapaziada Como vocês podem ver, eu falei pra vocês que eu ia começar a fazer trilha aqui no canal Vamos diferenciar um pouco também, né, essa trajetória Tanto de carro vlog, nas modificações de carro a gente não vai parar, vai continuar normalmente Mas pra dar aquela distraída, pra gravar um vídeo diferenciado pra vocês Vamos fazer uma trilha e vamos gravar hoje pra vocês aqui como que é uma trilha de bike rapaziada Eu tô simplesmente sozinho, como vocês podem ver aí ó, tô sozinho, não tem ninguém comigo E hoje a gente vai começar esse vídeo, ó mano, ó a mata é fechada aqui rapaziada, se liga nisso Mata fechadona mano E vamos sair nessa trilha, mostrar pra vocês como que é Tô levando também aqui um negócio de segurança que eu vou mostrar pra vocês Estamos levando uma arma de choque, caso algum bicho apareça, alguém apareça e queira fazer graça O negócio é muito forte, vocês não tem noção como que é Mas se espanta qualquer tipo de ameaça rapaziada E bora saindo aí, né, vamos deixar ela aqui já no jeito Caso precise usar, a gente usa, filho E desse jeito rapaziada, vamos acompanhando Já peço pra você deixar um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Que a gente não para de gravar esse tipo de conteúdo rapaziada Então bora saindo aí Nessa trilha monstra rapaziada Acompanhe que tem chão ainda, hein Hoje a gente vai fazer uns 30km, né Então acompanha, vai ter muita vegetação, muita mata, muita paz E é isso rapaziada Então se bora nessa trilha né rapaziada Como vocês podem ver é bem fechadona ó Olha pra vocês verem como que é, fechadona mano E é muito top rapaziada, faz super bem isso aqui É um negócio que eu queria há muito tempo E só agora a gente tá conseguindo realizar esse tipo de conteúdo Pra vocês Mas mata fechadona rapaziada ó Como vocês podem ver Aí muitos vão me perguntar assim Ô Gá, mas e aí mano, você não tem medo de onça? Não tem medo dessas coisas não? No meio do caminho? Falar pra vocês que onça não mano Onça eu não tenho medo não Tá de boa E é difícil elas virem também se tiver né mano Eu sei que essa vegetação aqui tem Né Mas eu tenho mais medo de cachorro mano Tipo assim, aí você vai falar Ô louco gato, tem medo de cachorro? Para com isso mano Rapaziada, vocês não tá ligado o que é cachorro de fazendeiro mano Os cachorros vão brutão Vêm pra cima e não desistem mano Você tá ligado como que é né A onça já não mano A onça ela já fica meio na espreita mano Com medo de vir Então é mais difícil Mas agora cachorro cara Cachorro tem de monte E tipo assim, eu encontrei nessa trilha Eu encontrei um ou dois cachorros Um até ficou brabo a hora que eu passei Ficou latindo Veio atrás um pouquinho Depois desistiu E o outro tava de boa até mano Graças a Deus Matinha fechada Mais uma trilha Cara, isso aqui é paz Muitos não sabem a paz que é isso aqui Né, porque nunca tentou fazer Aí muitos chamam até de louco mano Fazer trilha sozinho Mas é aquilo rapaziada Se você for esperar por alguém Pra tá fazendo trilha Mano, você nunca faz Você nunca sai do lugar Porque às vezes as pessoas não tem tempo É não sei o que Então você acaba não fazendo trilha Por conta disso Nossa, aqui tem uns buracão rapaziada Segura aí Pra nós descer aqui de boa Vamos Tem que descer aqui da bike Porque senão dá ruim Passando aqui Olha ali mano Negócio pra furar o pneu Por isso que eu falo pra vocês mano Esses lugares aqui ó Nessas partes É bom descer Na cautela mano Porque senão furar o pneu aqui Não ia tá na roça Deixa eu colocar uma marcha pesada aqui Acho que já tá na última já E sim, bora Vamos pegar agora Uma trilha aqui Que a gente vai fazer uns 30km Já saímos da mata fechada ali Agora vamos pegar Essa reta aqui Aqui é só descida né Então aqui é suave Mas tem vezes que a gente pega É só subida Né Às vezes eu solto do guidão ali Solto as mãos Pra dar uma descansada Porque é uma forma de tá descansando Tá ligado E sim bora né Tomara que eu não precise usar A minha arminha de choque hoje E vambora rapaziada Acho que esses vídeos aqui Vocês vão curtir demais Eu acho mano Tenho certeza que vocês vão curtir muito Que eu gosto demais Isso aqui é paz Pra muitos que não sabem O significado de paz É só depois que você compra uma bike E cai pra trilha Porque mano é meio da natureza Tá ligado Então não tem muito O que você Sei lá cara Você acaba pensando muito na natureza Muito na paz Sabe Você não acaba levando os problemas É uma adrenalina cara Cada dia é um desafio diferente Né Então isso que faz A trilha ser top mano Eu já peguei essa trilha com chuva É A vegetação assim Com chuva Nublado De noite É totalmente diferente Você pode fazer a mesma trilha mano Mas muda Cada clima muda A trilha Né Fica mais Com chuva Com chuva Acho que fica mais Como que eu posso falar A adrenalina é bem mais Sabe Porque tá chovendo Descendo as enxurradas Tudo mais Então dá uma adrenalina boa Cara E a gente tá andando bem Até rapaziada A gente começou aí Faz uns dois meses Acho que Uns dois meses Uns dois meses e pouco Eu tô andando bem Tô Controlei todo meu fôlego já Controlei tudo E agora E agora a gente vai embora Entendeu Sem preocupação Aqui na descida Que a gente Deixa descer um pouquinho Não tanto também Mas a gente deixa A gente dá uma seguradinha No freio Um pouquinho Só pra não sair do controle E se embora Eu tô com o freio De trás um pouco ruim Da frente eu coloquei óleo Mas não tá ainda No top ainda Não chegou no padrão ainda Acho que eu colocava Um pouquinho de óleo Pra dar uma Uma firmada a mais Não sei se tá batendo Muito vento Mas se tiver Eu peço desculpa Nos areião rapaziada Se mudar a posição da câmera Que eu não vou cortar Eu vou deixar menos corte Nesse vlog Pra vocês ver tudo né mano Agora a hora que passar no areião Dá umas bambiadas Pra ficar bem ligeiro né Questão a isso Mas de boa Aqui é uma outra trilha Que some pra lá Mas a gente vai pegar Uma outra aqui Um tal de leão Né E vamos embora Aqui é a parte Que a gente vai começar A pedalar um pouco né Que já é a parte mais de subida Vou até trocar de mão aqui Porque as marchas Eu não costumo trocar Eu não costumo trocar aquela ali Pra ficar na pesada Eu costumo trocar mais nessa daqui Normal Que eu deixo leve A pesada Não deixo na ultra Porque na subida Você sofre Sofre demais E a mata fechada mano A mata toda fechada Eu já passei aqui a noite A noite é sinistrão Estamos com uma lanterninha aqui também Fim Clareia igual moto O negócio você não sente nem medo Ela clareia A trilha inteira Eu não sei quanto tempo Vai ter esse vlog Mas vamos aí mano Vamos aí pra vocês ver Como que é Essa adrenalina aqui da trilha E eu falo pra vocês cara Já passei por muita coisa na vida Entendeu E hoje a gente distrai assim Pedalando Olha pra trás Já andamos um pouquinho Já andamos aí na base de uns 10km Desde a minha casa Até no mato E vamos simbora Vamos simbora Sozinho Muitos me falam Ah você não tem medo Tudo mais Não rapaziada De boa Super tranquilão mesmo Vambora Pra vocês ver como que é Aqui é a parte de subida Então você tem que controlar a respiração Mas olha a paz Muita paz Essa baiquinha aqui Que eu tomo a Alphamec Aro 29 Tudo da Shimano Baiquinha completinha Pra fazer uma trilha Pra pegar também rua de asfalto Deixa pro lado de lá Tá melhor pra pedalar Olha aí Dá uma bambiada Vai embora Eu tenho que comprar um suporte Pra pôr no peito Sabe Aí a câmera fica bem fixada Mas a gente vai comprar Tomara que vocês curtam o vídeo Rapaziada A gente não parou com os carros vlog Não parou com os conteúdos Eu tô montando um projeto Diferenciado no Polo Então Vai vir um projetão O cara passou rasgando Vamos comer poeira agora Então Eu não parei com os vídeos com o Polo Não parei com os vídeos com o Voyage Tô trazendo um projeto diferenciado Que a gente vai fazer A pintura do painel em Em Bege Vai ficar muito louco Cara Tô trazendo um projetinho Top aí Tô esperando chegar As coisas Pra gente tá Fazendo aí Projeto Entendeu? Mas Vai vir Vocês vão curtir pra caramba O projetinho que tá vindo aí Vamos acelerar um pouquinho Senão esse vídeo vai ficar muito longo Essa trilha aqui tem mais ou menos Uma hora Uma hora e pouco Aqui é longe cara 30 km Então Eu vou encurtar um pouco Rapaziada Senão não dá né Tem que vai ficar no vídeo 30 minutos aí Vamos embora Acabou de passar bike aqui Tá vendo as trilhas Negócio no chão E é isso Mas é de boa mano Tá tranquilão Aqui tá bem de boa Eu encontrei dois ciclistas Mas tava lá em cima Na parte de cima Mas aqui ainda não encontrei nenhum Esse dia passou a máquina Aqui bem no dia que eu vim pedalar Então ela tava muito A terra tava muito fofa E a bike travava Isso Dá comprimento de todo mundo Nossa Vai comer poeira Olha aí Eu trago uma água também Pra fortalecer né mano Senão ela não aguenta Essa meia aqui é da hora Pegou uma verde florescente Então a gente não parou Rapaziada Com os carros vlog A gente vai continuar Firme e forte A gente tá diferenciando um pouco Os vídeos né mano Dá uma diferenciada aí Até chegar os projetos novos Pra gente lançar E aí a hora que Chegar nós Estrala Vamos dar uma acelerada aqui Os bichos correm A hora que nós passamos O negócio é doido E vocês vão ver uma trilha Que tem lá na frente Que ela é bem fechada Nós só temos um triozinho Vocês vão ver que da hora que é Chegamos na porteira Vamos dar uma aceleradinha aqui Ó o terrão Já começa uma parte de terra Acabar que dá uma bambiada Fica bem ligeiro Mas pneuzinho é bom pra isso cara Ele segura bem Sabe Então é bem tranquilo E vamos simbora Opa, opa Olha que cai Aí rapaziada Vocês viram como que é Aqui tem que passar milhão mano Se não cai mesmo Vamos pôr na leve aqui Você viu como que é ali Negócio Passa na terra Negócio chama mesmo Tem que segurar Dá umas bombeadas Vai simbora Vou pôr o vídeo Completão aí no Youtube Não sei quanto minuto vai ter Mas quem quiser assistir Completo assiste Quem não quiser Normal De boa Mas a trilha é da hora A gente veio lá de Simão Tá vendo lá A cidade lá na ponta Você é louco Já andamos pra caramba Colocando a marcha pesada aqui E vamos dar uma acelerada Vamos simbora Espero que vocês curtam mano Tchau 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 Olha o tamanho da avenida, avenida não né, da trilha, retona, se não é deixa descer a guanguela lá na frente já é subida Acelerar um pouquinho o passo Simbora A hora que a gente chegar no leão rapaziada, a gente mostra pra vocês como que é o leão, vamos pedalar mais um pouco para o vídeo não ficar muito comprido mano, a gente já volta Rapaziada chegamos na onde eu queria mostrar pra vocês essa trilha, vou mostrar pra vocês, ela é bem fechada aqui ela começa, vou mostrar pra vocês como que é, colocar uma marcha leve aqui para subir e se embora Subidona, braba, vou mostrar pra vocês como que é essa parte aqui, deixa eu só fechar aqui E vamos simbora, aqui tem que tomar cuidado porque os cara vem de bike, de frente, então é meio perigoso mano, dá uma trombada, que ela é muito fechada essa mato Olha como que ela é fechadona, bem fechada, a trilhinha é bem no meio do mato, se liga nisso Bem fechada, nossa Mas é top essa trilhinha aqui, vou falar pra vocês Tá fechando cada vez mais, cada vez mais que eu passo nessa parte aqui, parece que tá fechando mais a mata Trilhinha top, cê é louco Vamos simbora Vai que tá bambiando hein Uma milhão nela Olha o areião Toma cuidado aqui ó Pra não cair, bater a cabeça, sei lá Olha aí, como bambi Passar devagarzinho Passamos, passamos no areião Simbora Nossa, quase o bicho trombou com a minha cara aqui mano Colocando a macho pesada Olha a rampinha Olha a rampinha Vamos lá Vamos lá Só um filetinho Da frente tem areião hein O areião que tá aqui, nossa se nós passassem a cair é É estouro Sempre no areião coloca a macho pesada, a macha leve Pra você ter mais ritmo de pedal E aí simbora Trocar aqui na Caramba, fui trocar a marcha Foi pro mato Quão Imbora Vim embora Vim embora Vim embora Vim embora Vim embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, mais areão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada.